Oi Felipe, todo mundo já pegou a mãe É, fui Eu vou correr de novo? Não Agora eu peço Aceleraram lá Eu vou chegar ali, não vai ficar, não vai ficar cansado O Pablo não é esperto O Pablo não é esperto, ele chega ali, ele vê que alguém tá na cola dele e sai correndo mais O João tá passando todo mundo Me ajuda a ver quem vai ficar primeiro Lívia, Lívia, Lívia Pabllo 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 João, Matheus João Pedro Pabllo, Matheus, depois João, depois João Pedro Pabllo Matheus João João Pedro E depois foi o Davidson Estragou o vídeo, hein Estragou o vídeo Tchau, tchau 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 Tchau